Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de 2017, confirmou a melhora do mercado de trabalho formal brasileiro. Quem conta mais pra gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, é com você. Olá, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente, Roberto, o mercado de trabalho vem se recuperando de forma gradual nos últimos três anos. Essa análise se justifica na avaliação do governo porque em 2015 o país fechou mais de 1 milhão e 500 mil vagas. Em 2016 o saldo ficou negativo, superior a 1 milhão e 300 mil vagas. Já no ano passado foram encerradas menos de 21 mil vagas, uma redução de apenas 0,05% em relação ao número de empregados de dezembro de 2016. O Ministério do Trabalho informou que a tendência de recuperação do emprego em 2017 reflete o impacto positivo das medidas do governo, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Um dos destaques na geração de emprego no ano passado foi o comércio, com saldo positivo de mais de 40 mil postos formais. Esse resultado foi bem superior ao registrado em 2016 e 2015. Também houve saldo positivo na agropecuária, que abriu 37 mil novas vagas em 2017, revertendo a queda de 2016. Já entre as regiões do país houve saldo positivo no centro-oeste, com quase 37 mil postos, e no sul, onde foram geradas mais de 33 mil novas vagas. Roberto, eu volto com você. Está ótimo, Ney. Obrigado aí pelas informações. E um outro dado positivo é que o Brasil fechou o ano de 2017 com o menor déficit em transações correntes em 10 anos. As transações correntes são as compras e vendas de mercadorias e serviços do país com o mundo. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central, o déficit do setor externo no ano passado foi de 9 bilhões e 700 milhões de dólares. Em entrevista à rádio CBN, nesta manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil apresentou dados sólidos de crescimento em 2017 por existir um controle forte de gastos governamentais, mas garantiu que o grande problema continua sendo a previdência social, que representa um percentual crescente do orçamento. Para o ministro, a aprovação da reforma pelo Congresso pode resolver todo esse impasse. Fica claro que o grande problema é a previdência, isto é, os gastos da previdência representando um grande percentual do orçamento da União e crescente. Não há dúvida de que é absolutamente necessário que se faça a aprovação da reforma da previdência para que as despesas possam ser controladas no futuro, porque a previdência são despesas obrigatórias que crescem sem possibilidade de controle do executivo, são despesas fixadas pela Constituição. O substitutivo que está atualmente em discussão do Plenário da Câmara é um substitutivo, é um plano bastante equilibrado, justo, correto e que estabelece uma maior igualdade entre não só as diversas faixas de renda, mas entre aqueles que trabalham no setor público, no setor privado. Olha só, está mais fácil fazer turismo no Brasil. O governo federal lançou o visto eletrônico para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália que quiserem visitar o nosso país. Cidadãos dos Estados Unidos que quiserem visitar o Brasil para passear e também para negócios podem solicitar o visto de entrada no país por um sistema totalmente eletrônico. Segundo o ministro do Turismo, que esteve no lançamento do programa em Nova Iorque, a ideia é movimentar a economia. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e com certeza vamos ter mais visitantes no nosso país, gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. O presidente da EmbraTour, Vinícius Lammertz, diz que além do aumento no número de turistas, o novo sistema também deve incentivar investimentos estrangeiros no país. Essa é a ideia central que vem acompanhada de esforços de liberalização da economia na questão dos voos internacionais, da participação do capital das aéreas, ou seja, nós queremos um Brasil aberto e funcionando, fazendo com o que os americanos fazem aqui, outros países do mundo fazem, apostam no turismo. De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, medidas para facilitar a entrada de turistas ajudam a aumentar em até 25% o fluxo deles entre os países que oferecem essas facilidades. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. Eu conversei com vários americanos aqui em Washington e a novidade foi bem recebida. Este músico diz que esse é um bom incentivo que o faz pensar por que não ir, se vai ser tão fácil. Filipe diz que quase foi ao Brasil cinco anos atrás. Ele não sabia que o novo sistema existia, mas diz que agora tem um incentivo a mais para visitar o país. Tudo que tem o que fazer é comprar as passagens e entrar no site, ao invés de ter que ir até o consulado, diz ele. Esta estudante também gostou da novidade. Ela me contou que ouviu falar que o Brasil é muito bonito, sobretudo por causa da floresta amazônica. Ela também diz que sempre quis visitar o país por causa do café e da cultura e que o novo sistema é um incentivo para que façam mochilão pelo Brasil assim que terminar a faculdade. Seria muito legal, diz ela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você.